Oi galera, tudo bem? Tá começando mais um vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve e me segue lá na AnimoTV que tem live todos os dias. É, galera, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu vou trollar a minha amiga. Eu vou trollar de uma forma boa e de uma forma assim, meio ruim. Cês vão ver. É, então galera, eu pedi a conta da minha amiga emprestada, eu não falei pra ela o porquê. Eu só falei assim, amiga, me empresta sua conta aí, que eu vou precisar fazer um negócio. Ah, ela me passou a conta dela. Gente, é, tipo assim, ela não tem muita skin. E eu falei, ah cara, eu vou gemar a conta dela. Galera, ela joga há pouco tempo, vou mostrar pra vocês o perfil dela aqui. Ó, é, ela só tem esse passe. Tipo, ela não comprou outros passes. Eu já mandei um codiguinho pra ela uma vez, é, daquele passe do pirata, mas foi só. É, aí ó, ela é level 41. Vamos ver o perfil dela. 7% de capa. É, mas eu não tô zoando não, tá, Maria Vitória. Personagem, vamos ver quantos personagens ela tem. Nossa galera, ai meu Deus, ela não tem o Alok, véi. Gente, olha aqui. Ela não tem o Alok, não tem a capela. Poxa, trapinha. Eu não sabia. Vamos ver o pet. Ela não tem os mais atuais. Deixa eu ver o sorte royale. Será que ela... Acho que ela não pegou essa roupa não, né? Não, porque o Alok tá... Hum, será que ela pega a Annie? Enfim, galera. Vamos lá, então, é, gemar a conta dela. Coloquei uns diamantezinhos aqui. Hum, peguei uma pedra, hein? Peguei mais ticket, mas depois eu giro, tá? Eu vou lá pra loja misteriosa. Que é melhor. Deixa o seu like no vídeo, hein? Eu tô voltando a postar as coisas aqui, então deixa o like aí. E se inscreve também, que vai ter muita coisa legal por aí. É, então vamos começar, galera. Tipo assim, eu acho que ticket e caixa de arma é a última coisa, assim, mais importante, né? Por exemplo, a capela. Já vou comprar aqui. Vou comprar o gelo também. Comprar o pacote do índio. Vou comprar o emote. Comprar só as coisas legais, né? Por exemplo, a uma do pirata. Essa mochila aqui também é muito da hora. E o short também eu vou comprar. Eu não sei se eu vou comprar essa skin pacote dragão marinho, porque eu achei meio feia. Minha amiga não vai nem usar. Pelo que eu conheço dela, ela não vai nem querer usar. Eu vou comprar essa skin... Gente, eu achei essa skin muito linda. Essa skin tá maravilhosa, essa feminina. Ainda tem 1.500 diamantes. Eu precisava comprar o Alok, né, véi? Tropinha, eu vou comprar o Alok agora. Calma aí. É porque depois, senão, não vai sobrar pro Alok, véi. Cadê o Alok, Jesus? Tá sentindo a energia? Vou comprar o Alok pra ela, porque o Alok é uma habilidade que faz muita falta, véi. Comprei o Alok. Tá sentindo a energia? É hora do show! Vamos lá, então. Comprei o Alok pra ela. Agora vamos pra parte masculina, né? Da loja misteriosa. Eu ainda tenho 1.073 diamantes. Olha, eu vou comprar o Jota, que tá 89 diamantes. Tá baratinho. Nossa, tem outro gelo aqui. Vou comprar o outro gelo também. Aí ela vai escolher qual que ela quer usar. Vou comprar a Lontreta. Eu vou comprar, claro, a roupa masculina. Ainda tenho 500 diamantes. Eu vou comprar essa roupinha aqui, ó. Que é bonitinha. E só, gente. Eu não vou pegar esse pacote Caçador das Sombras também, não. Porque ela não vai gostar. Não são tão bonitas, né? Nem essa roupa, nem aquela que eu mostrei na outra. Eu não acho tão bonita. Ah, eu vou comprar uma caixinha dessas aqui também. Porque é de Techwear, né? Eu acho. Eu vou comprar a Ticket de Diamante. Pronto. Ticket de Diamante. É, gente. Eu comprei tudo, assim, o que eu consegui, né? Tipo assim, que eu tinha 2k de diamante. Então, eu comprei o que deu. Vou coletar essas coisas aqui. Então, vamos lá, tropinha. Vamos ver tudo aqui. Comprei o Alok. A capela, gente. Ela vai adorar. A capela. Eu acho que ela gosta muito de personagem feminino. Olha pra você ver, gente. As mochilinhas dela. Ela só tem as mochilinhas de graça. Essa aqui, eu não sei se foi de graça. Mas, olha. Ela não tem muita prancha também. As armas dela são do sorte royale. Vou equipar a Scar pra ela. Ô, meu Deus. Eu vou colocar o gelo vermelho. Eu vou colocar o gelo vermelho pra ela. Então, é isso. Eu comprei o Alok. Comprei as skins. Vou abrir as caixinhas aqui. Da Techwear. Ela não tem, eu acho. Aí, ó. Já peguei a blusinha feminina. O sapato. Peguei praticamente a roupa toda masculina, né? Gente, ó. É muito bom, cara. Porque os diamantes renderam, né? Tem a roupinha do pacote mestre do asfalto. Já vou abrir aqui. Tem a do índio. Nossa, já tinha. Na verdade, já tinha itens repetidos, né? Então, eu acho que ela não tinha completa. Essa roupa aqui tá linda, galera. Eu vou usar ela muito, muito, muito mesmo. Porque eu peguei na minha conta também. Eu achei uma gracinha. E essa roupa aqui também. Olha isso, galera. Que roupinha mais linda. Deixa eu ver qual cabelo que ela tem. Gente, eu vou colocar a roupa dela igual uma roupa que eu usaria. Que é assim. E aí, vocês gostaram? Gente, agora eu vou mudar a roupinha do Alok. Porque agora ela tem Alok, tá? Eu só não sei se ela tem cartão. Ela não tem aquele cartão level 8. Mas depois ela upa o Alok dela. Eu vou equipar uma roupinha também, né? Eita, gente. Vou equipar a roupinha nova, né? Pra ela. É, vou deixar assim. Vou deixar assim mesmo. Agora o sorte royale. Vamos lá e girar. Ela já girou algumas vezes aqui. Mas eu creio que ela não ganhou, né? Porque o Alok dela tá 36. Mas vamos lá. Eu não tenho sorte, velho. Não tenho sorte pra ganhar. Não veio. Não veio, tropinha. Agora vamos girar mais 10. Ah, mano. Não quer vir, velho. Ó. Não veio. Infelizmente. Vamos ver a arma royale. Não, tropinha. Eu sou muito burra, velho. Eu acho que ela já ganhou. Meu Deus, ela vai me matar. É porque o Alok tava 1, né? Meu Deus, desculpa, Maria Vitória. Eu não sabia que você já tinha ganhado. Ai, meu Deus. Mas eu vou lá. Eu acho que essa incubadora aqui, eu não sei se ela vai querer, velho. Não sei. Eu não vou girar, não. Porque eu já fiz... Fiz cagada, né? Então, galera. Agora é uma parte assim... Diferente. 99% foi bondade e 1% é maldade. Que eu vou trollar a conta dela. Eu vou mandar aqui na guilda assim. Ela tá na guilda Ambiciosos. Vou mandar um chat na guilda dela assim, ó. Ah. Cadê? Essa guilda é boa. Mas meu sonho mesmo é ir pra Los Grandes. Gente do céu. Será que ela vai ser removida? Eu espero que não. Agora, eu vou mexer nos pets também, galera. Eu comprei a lontreta. Então, nada mais justo do que a lontreta se chamar Gadinha da Mari. Não cabe. Gada Gada da Mari. Não vai caber. Gada da Mari. Equipei. Deixa eu ver se tem mais outro pet. O gatinho também vai ser fã da Mari. Fã da Mari. É... O cachorro... Meu Deus, mano. O cachorro vai ser... Mari, te amo. E a Pantera. Já tem nome. Eu não vou mudar, né? Porque gasta de amante. Vou pôr no Panda. Deixa o like. Que no caso é pra vocês deixarem o like nesse vídeo aí, hein, tropinha? Então é isso, galera. Eu comprei o Alok pra ela. Eu comprei várias coisinhas. É... E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Faz igual eu fiz com o pet da Maria Vitória. Deixa seu like nesse vídeo se você gostou. Ah, e me segue lá no Instagram também. Meu Instagram é lamariff. E me segue no Animo, velho. Tá aí na descrição. E é isso. Obrigada, galera. Beijos. Fui. Tchau.